Eu veria as coisas de uma maneira. O digital trouxe muito mais democracia do que nós tínhamos anterior. E eu explico porquê. Eu, um partido político, se eu sou um partido político, eu através do digital consigo passar a mensagem limpa, sem intervenção de mídia, sem intervenção de cortes, sem intervenção de opiniões, portanto eu consigo passar. Isto na teoria. E já o foi assim. O grande problema é que, de repente, partidos e não só partidos, estamos a falar, se calhar, de uma série de militantes, estamos a falar de simpatizantes, estamos a falar, simplesmente pessoas gostam de criar confusão, e nós estamos vindo a observar isto nos últimos anos, usam os mesmos meios para distorcer as mensagens ou para as inverter completamente antes sequer, sem que os partidos tenham controle disso. E aí sim, vai levar. Estamos a passar por uma fase em que as pessoas estão a descobrir que isso podem ser mensagens falsas, podem ser informação falsa, pode ser informação que não as ajuda a tomar uma decisão. E quando houver essa maturidade, aí sim eu acredito que as pessoas deixam de estar sensíveis a essa informação. E aí a democracia, a questão é o que é que é a democracia ao dia 2, não é? E qual é que é o impacto dela. A abstenção, para já as pessoas têm que compreender o que é que é a abstenção para elas, não é? O que é que isso significa. E enquanto a abstenção deveria significar, muito próximo de que eu voto em branco, que é um descontentamento, a abstenção demonstra um desinteresse. Isso realmente é preocupante. Mas cá parece de repente vamos entrar naqueles filmes futuristas, não é? Que as marcas, as empresas é que tomam conta dos mundos e não os partidos. Estamos a lá a chegar e graças às próprias pessoas não terem interesse na política, não terem interesse na opinião. Mas é um caminho, aliás, isto é muito holístico, tudo tem que ter muito interligado. Porque se vamos criar aqui uma timeline, temos um ponto em que o digital trouxe uma mensagem, eu diria, sem filtros, para uma audiência que a conversão é o voto. E isso aconteceu. Nós tivemos exemplos do Obama, tivemos bons exemplos. Até na política portuguesa tivemos bons exemplos. Em 2009, 2010, penso que até 2014, tivemos aqui vários exemplos que correram bem. Acho que correram bem. Um exemplo prático é eu poder publicar um vídeo sem cortes direto no Facebook ou no YouTube e ter os mídias a dizerem, este partido ou este candidato disse isto neste sítio e está lá por completo, não está com cortes. Nós sabemos muitas vezes os conteúdos por questões de inserção em telejornais, em prime time, são cortados, têm encadeamentos diferentes às vezes que os próprios políticos pretendem e isso deu-lhes esse poder. Poder dizer a mensagem limpa. Eu acho que isso foi um primeiro passo positivo. Quando evoluímos para aquilo que estamos nos dias de hoje, nos quais temos vários exemplos em que os canais de divulgação passaram a ser não controlados pelos partidos ou muitas vezes em guerrilha, de repente tivemos uma audiência que já não sabe bem em quem acreditar. Ainda ajuda-me a ouvir a supós-mídia e que também poderá ter as suas dúvidas ou simplesmente começa a ignorar gradualmente. Terceira fase e é que eu vejo que vai acontecer e vai ainda encontrar a tua pergunta que é será que vamos ver um momento da abstenção, será que vamos ver, não lhe vou chamar um desaparecimento da democracia, mas chamamos um desinteresse da democracia. Poderá vir a acontecer porque as pessoas vão começar a deixar de reagir e isto lembro muito, algo que me assuste imenso é ver crianças e adolescentes em pleno telejornal, verem guerra, verem miséria e simplesmente ignoram. E se nós perguntarmos, eles ignoram porque não querem ver? Não, ignoram porque já é uma mensagem tão batida, tão gasta, que eles simplesmente não conseguem reagir a ela.